A Maria Júlia não vê a hora de conhecer a irmãzinha Maria Clara. E por aqui, está tudo sendo preparado para a chegada da bebê. Eu sonhei muito! Você sonhou muito, né? É! Mas o principal cuidado para a chegada da Maria Clara começa ainda enquanto ela está na barriga da mamãe. A Maria, que faz acompanhamento da gravidez, conta que tomou todas as vacinas previstas no calendário da gestante. Na primeira consulta com o meu obstetra, ele já falou das vacinas, fez os exames de sangue, porque tem algumas que você tem que ver se você está imunizado, né? Eu já estava imunizado a hepatite B, mas tomei a outra que ele pediu que eu tomasse. E está tudo atualizado, tudo certinho. Durante a gravidez, a mulher deve tomar três vacinas contra a hepatite B, a gripe e a tripse bacteriana celular do tipo adulto, que previne difteria, tétano e coqueluche. Todas são oferecidas de graça nos postos de saúde. As orientações sobre as doses e quando tomar são passadas durante o pré-natal. Assim que o neném nasce, no período neonatal, ele herda da mãe a parte dos anticorpos que foram produzidos ao longo da vida da mãe, que é o que faz a defesa desse neném. Também com o médico, a futura mamãe tem que se informar sobre as vacinas que são proibidas durante a gestação. Durante a gestação não é recomendado o uso da vacina do HPV, da dengue e da varicela. As outras vacinas, por exemplo, a da febre amarela, vai depender muito do risco e benefício que a gente tem. Apesar das campanhas para que as gestantes se vacinem, no caso da gripe, a adesão foi menor do que a esperada para este ano. Na última campanha de influenza, nós conseguimos alcançar a cobertura dos 95%, com exceção de dois grupos importantíssimos, que são as crianças menores de 5 anos e as gestantes. Mostrando que é muito importante, a população tem que ficar alerta. A gente pode poupar mortes, pode poupar sequelas e é importante que toda a população vacine-se não só pela sua proteção individual, como também pela proteção coletiva. Desse modo, o alerta é vá até um posto de saúde e veja se está em dia com as vacinas. Isso significa proteção para a mãe e para o bebê. Foi o que fez Isabel, que está no sexto mês de gravidez. Com certeza, é importante para a minha saúde, para a saúde do bebê. Bruna conta que na gestação do Vitor, tomou todos os cuidados. E o resultado disso é esse bebê sadio e feliz. Se a gente deixa faltar uma vacina para mim, ia afetar ele, querendo ou não. E eu, com tudo certinho, contribuiu bastante, porque ele é muito saudável, forte, nunca teve nada, nunca gripou. Eu acho muito importante sempre manter as minhas e a dele em dia. Legenda Adriana Zanotto